Gente, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe e eu fiz agora esse programa no bairro aqui chamado Mata Escura. É um bairro de pessoas bonita, é um bairro de pessoas bacana, é um bairro de pessoas trabalhadoras e o senhor e a senhora que está aí pode convidar Gessantos para ir no seu bairro para que nós possamos gravar o programa, tá bom? Um abraço de Gessantos e até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, obrigado! Gessantos 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 Jamais verá de novo Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim Soltaram a minha mão no pior momento da minha vida Mas foi aí que eu entendi Absolutamente tudo Uma praça de G Santos Não, calma, calma Calma que você está sendo filmada Com o filho aqui, viu E andar comigo aqui A polícia está ali Olha lá, tá Eu estou indo para cá, viu G Santos, vai ali Mas vou falar com o empresário Com o comidão Cara, minha filha Ah, me espere Será que é aquele lá? Rapaz, chique, hein Bonito, hein Rapaz Show de bola Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri